AutoTubi E a gente tem vários tipos de carro aqui Desde Gol Quadrado, a carro Militar, a carro Antigo, aquela época dos anos 60 Rockabilly Inclusive ta rolando um ensaio fotográfico de Rockabilly Temos algumas motos antigas, temos Camaro, Landau, Caravan, tem tudo aqui Eu vou tentar mostrar algumas coisas pra vocês aqui Alguns dos carros e tudo mais Não vou fazer um vídeo do estilo cinematográfico Fazer uma coisa mais vlog, um pouquinho melhor produzida Porque tem muita gente aqui É muito difícil parar, vocês sabem como eu sou meio chato com essas coisas de vídeo Eu gosto de pegar o carro e destrinchar Então, como eu não vou conseguir fazer isso Vou tentar fazer uma coisa mais solta Uma coisa da qual eu consiga mostrar o carro melhor Depois, porque eu vou deixar alguns cartões Vamos ver se a galera se empolga de gravar Mas vou mostrar alguns modelos aí pra vocês, beleza? Bom galera, aqui eu vou dar alguns exemplos do que tem aqui no Encontro Anual Aqui por exemplo, a gente tem um Mustang Aquele Mustangão clássico Que a galera ama esse Mustang Esse aqui ó Olha a roda A criança Mustangão Clássico, clássico, clássico Motor Ford Racing Vou mostrar o interior aqui Vou mostrar o interior aqui Interior, automático Carrão, carrão dos bons Aqui do lado Aqui do lado eu tinha chutado uma El Caminho Mas não É uma Ford Ranchero Eu confesso que eu não conhecia essa Ford Ranchero Mas é um carro Estilo El Caminho Pra quem conhecia El Caminho aí É esse carro aqui ó O pneuzão Toyo E o interior Do carro Câmbio Ali na coluna de direção E O motorzão O famoso Motor de ônibus Isso aqui é gigante E mais aqui pro fundo É uma coisa mais conservadora Menos agressiva Mas que muitos carros hoje em dia Não tem esse luxo Que é o Cadillac Olha o interior desse Cadillac Bicho, o carro é Olha os botões ali Mais uma vez Mais traseira E é bonito hein O carro É lindaço Lindaço Pra quem curte aí Cadillac Isso aqui é Prato cheio Esse aqui São só três exemplos Do que tem aqui É Vou tentar mostrar mais um Tem uma coleção ali Quatro SP2 Vou tentar Mostrar pra vocês É A galera que tá cuidando dessa parte aqui Deixou a gente entrar É Não é todo lugar que a gente vai conseguir entrar Mas vamos ver se eu consigo ir ali no No SP2 fazer alguma coisa Bom galera É Um dos donos aqui do clube Deixou eu filmar aqui essa coleção Que agora é o seguinte Quem gosta De carro Vai ficar maluco E quem gosta desse modelo Vai ficar mais maluco ainda Porque aqui a gente tá falando De raridade A gente não tá falando de Aqueles modelos que a gente acha Por aí Que parece que Nem é mais o modelo do carro Então eu vou mostrar pra vocês Uma coisa aqui Que quem gosta Vai ficar louco Olha isso aqui ó Um Dois Três Quatro São quatro SP2 Completamente Originais Vou mostrar um pouquinho de cada Pra vocês terem uma ideia Vou começar com esse azul aqui Pra quem conhece aí SP2 É o esportivo 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 Que é sonho de consumo De todo mundo Pra quem gosta aí De família Volkswagen Deve tá ficando maluco agora Tem um aqui meio cor de mostarda também Essa não é o nome da cor correta Obviamente Ó Vou falar aqui com quem entende Vou falar com quem entende É só o presidente do clube Alemão E essa raridade aqui? Carro tudo de associado Amarelo é meu O prata é do Claudio Do vice-presidente E aqui dos associados Aproveitar pra divulgar nosso evento em novembro Por favor No feriado de 15 de novembro Na cidade de Barra Bonita Barra Bonita Isso Acontece a cada dois anos Vai ser o quinto evento Depois você pode mostrar os adesivos ali no vidro do meu carro Os anteriores Onde a gente reúne em média 30 carros SP2 Só SP2 É um evento exclusivo 30 SP2 Ó Se os caras quiserem leiloar 30 SP2 Talvez eles comprem o aeroporto de Congonhas Pra vocês terem uma ideia Que isso aqui é raridade galera Eu posso abrir o SP2 ali? Pode, pode Ó Agora eu vou mostrar por dentro Pra quem nunca viu o SP2 por dentro Porque já tá difícil ver o SP2 E ver o SP2 original É quase impossível É isso aqui ó Isso aqui cara É Pra quem já teve o prazer de entrar Em um SP2 Dirigir um SP2 É... É sem igual Os bancos aqui É literalmente o esportivo nacional E pra finalizar aqui Eu vou pro prata Que é esse último aqui Pra quem gosta de carro prata aí ó SP2 prata Também o mesmo esquema Se você conseguir achar um SP2 Compre Se você conseguir achar um SP2 inteiro Aí meu amigo Aí você tá lidando com uma realidade Uma relíquia Aqui Do meu lado Pra quem gosta É só Tem alguns aqui ó Vou mostrar pra vocês ó Vai de lá Vai de lá Até... Lá na ponta Tudo Opala, Comodoro, Diplomata O que vocês quiserem Tem aqui Bom, e pra gente finalizar aqui Vou finalizar com o que vocês gostam então Muita gente gosta Aqui ó Passat 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 Santana Voyage Gol, 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 Gol E aqui na frente Um Voyage Fox Esse aqui não é montado Aparentemente não é montado Mas Tá aqui ó Voyage Fox Modelo de importação dos Voyage E aqui é um carrinho bem legal Tem até umas fotos Arroba Autotube Brasil no Instagram É... Este Uno aqui com teto ragtop E rodas de Alfa Romeo Olha lá A roda O Alfa E o teto ragtop Um carrinho bem interessante Então é isso galera Esse foi o vlog aqui mostrando um pouco Do Encontro Nacional de Antigos de São Caetano Que tá rolando nesse final de semana Eu vou tentar subir o vídeo hoje ainda à noite Então se você tá vendo esse vídeo hoje à noite Venha no domingo Se não só ano que vem Não esquece de se inscrever no canal Comentar aqui embaixo Quais são os próximos carros Que vocês querem ver por aqui E deixar aquele like Beleza? Nos vemos no próximo vídeo e Até mais Terminando com esse Cadillac aqui ó Mentira É um Lincoln Continental Fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri